Música Sobe para 10 o número de mortes por febre amarela em Guarulhos. Até o momento, 25 casos da doença foram confirmados na cidade. Neste sábado, tem vacinação em 4 unidades básicas de saúde. São elas São Rafael, Morros, Marinópolis e Soinco. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura. Música